Essa aula é uma aula muito especial onde eu vou mostrar como fazer a autenticação no Larva. Só para entender um pouquinho da dinâmica aqui de autenticação, por exemplo, a gente tem a nossa rotaria de post, onde faz nossas postagens e tudo mais, a gente cadastra os posts, já viu toda essa dinâmica do básico do nosso CRUD aqui. Mas eu quero, por exemplo, restringir que somente pessoas autenticadas façam um cadastro de um post, edit, enfim, então para isso a gente faz a nossa autenticação. E o Larva tem vários mecanismos de autenticação a partir da versão 8, inclusive algumas bem avançadas, com vários recursos que muitas vezes nem sempre é tão útil para aplicações mais simples, no caso dessa aqui. Então só para você entender a dinâmica, depois de alguns releases da versão 8, a comunidade do Larva lançou um kit para você fazer a autenticação de uma forma bem mais simplificada. Se você acompanhou o meu curso gratuito aqui no YouTube sobre o Larva Liveware, nesse curso eu utilizei o Larva RedStream. Embora seja uma ferramenta teoricamente simples, ela tem muitos recursos que nem sempre são utilizados. Então muitas vezes ter algo mais simples ali faz mais sentido. E nos releases do Larva 8, nas versões mais atuais, bem depois do lançamento oficial, ele disponibilizou então esse kit, que é um kit básico para a parte de autenticação. E a partir desse kit básico você pode evoluir e utilizar o JetStream e outras ferramentas também dentro do que o Larva oferece para fazer a autenticação. Então aqui a gente vai fazer uma autenticação com o básico do que o Larva oferece. Então aqui você vai instalar esse package. Composer require Larva Breeze, menos menos dev. Pronto, foi feita a instalação aqui através do composer, desse nosso package aqui. Veja que inclui aqui o nosso composer.json. Enfim, agora se você rodar aqui o comando php art, você vai ver todos os novos comandos que tem aqui. Os novos comandos que eu digo já desse novo package que a gente instalou aqui. Então se você conferir aqui acima. Veja que incluiu esse novo comando aqui. E é justamente esse que a gente vai utilizar para gerar todo o nosso scaffold de autenticação. Inclusive, eu recomendo que você dê uma olhada aqui. Olha no nosso gerenciador de código aí. Que você vai ver o que vai alterar. Vai ver que vai adicionar novos arquivos aqui. Então você vai entender o que tinha antes e o que tem depois. Que são as views de autenticação, que são as rotas. E eu vou explicar isso um pouquinho mais adiante. Então vamos fazer a instalação através desse comando aqui. Lembrando também que ele vai reescrever nosso arquivo web.php aqui. Mas não tem problema, a gente faz o reset ali depois. Veja que gerou aqui. Ele está inclusive aqui recomendando que a gente faça a instalação do npm install. E npm brandf. A gente vai fazer isso daqui a pouco para gerar nossos artes aqui. Mas veja que eu criei um arquivo aqui alph.php. Esse arquivo aqui é muito importante, esse novo arquivo de rotas. Ele inclusive traz separadinho aqui. Então ele tem todas as rotas que a gente precisa. Rota para fazer a nossa parte de registro, rota para fazer a nossa parte de login, recuperação de senha, recetação de senha, confirmação de e-mail. Então tem tudo aqui nesse arquivo. Então todas as rotas a gente precisa para autenticação. Está aqui. Inclusive as rotas são bem sugestivas. Então registra. Se você quiser renome aqui para chamar cadastro, pode colocar o nome que você quiser. Isso é importante não mudar o nome. Aqui mostra inclusive qual controller está utilizando. Veja que também gerou nossos controllers aqui. O salário de app, http, controllers, alph. Tem aqui todos os nossos controllers de autenticação. Veja que gerou com sucesso. E request aqui ele também colocou a classe para validação aqui do nosso login. Hoje a gente utiliza e-mail e password, caso você quiser utilizar username, enfim. Voltando aqui para a nossa autenticação. Veja que tem todas as rotas aqui certinhas. Rota de recuperação de senha, para resetar senha. Rota para verificação de e-mail, para validação do e-mail. Enfim, tem tudo pronto aqui. Todo o nosso esquema de autenticação está pronto. Inclusive ele coloca aqui até nossos testes também. Test feature para testar a parte de autenticação. Isso é muito bom também. Então nosso esquema de autenticação já está pronto. Como eu disse aqui, ele mexe no nosso arquivo web. Deixa eu achar ele aqui, nosso web. Ele deleta todos os arquivos aqui, por isso que é importante utilizar nosso gerenciador de código. Eu só vou copiar esse código, que é esse último daqui. Esse aqui é só para mostrar um dashboard que ele traz para a gente também. A gente pode usar a autenticação. Posso fazer ele deslogar, enfim. Se quiser permanecer esse dashboard aqui, pode permanecer. Então vamos dar um CTRL-C nessa parte do código aqui. E eu vou resetar aqui para voltar o nosso arquivo web original. Descartei. Vamos deixar eu vim aqui no nosso web. E eu vou incluir aqui. Posso incluir antes do barra, tanto faz. Esse dashboard aqui, que é pronto. Vai redirecionar depois do login. A gente pode mudar isso também. E também aqui o nosso alf. Então estou incluindo aqui o nosso arquivo de rotas, o nosso arquivo alf. Incluir aqui no final. Legal. Então, inclusive, agora a partir disso, se você rodar aqui um route list, pegar perto desse route list, vai ver que tem as rotas do nosso alf.php. Para conferir se está dando certo ou não, para ver se já está acessando nossas rotas aqui e tudo mais, nossas rotas aqui do nosso alf, por exemplo, nossa rota login. Aqui a gente pode acessar o nosso projeto para ver se continua ok. Continua ok. Acesso a nossa home aqui e vai ver que ele incluiu aqui no nosso alf.php a opção de login e registra, já que a gente tem as nossas rotas de autenticação agora. Então, você vai barra login, que é justamente essa rota daqui, barra login. Aqui está tudo desconfigurado a parte do CSS, porque a gente não fez a instalação ainda, não tem problema, depois a gente faz. E aqui eu já posso fazer a autenticação. Se eu voltar aqui e quiser vir registrar, eu já posso me registrar. Lembrando que a gente já tem a nossa tabela de users pronta. Aqui, se eu conferir aqui, dentro de database, migrations, nós já temos aqui, por default, o Lara já traz essa tabela de users aqui. Então, se eu registro um novo usuário, automaticamente ele vem para essa tabela aqui. Me registra aí, ele me mandou para a barra dashboard. Então, veja que eu já estou autenticado aqui. Aqui o layout está tudo desconfigurado, a gente ainda não fez a nossa parte de confiração dos nossos axes aqui. Mas já está funcionando. Veja que a nossa autenticação já está funcionando com sucesso. Posso fazer logout aqui. Vou vir aqui para fazer login, acessar a nossa rota barra login, e eu já posso autenticar. E aqui, ele me manda para o nosso barra dashboard. Então, a gente já está autenticando com sucesso aqui. Para finalizar aqui, a gente vai fazer a comparação dos nossos axes também, nessa aula aqui. Deixa eu só fazer um commit aqui então. Então, Então, fiz um commit aqui só para a gente ter o que parou até o momento, caso eu tiver que fazer um reset aqui. Aqui para rodar o nosso NPM, então, se eu acessar o meu projeto aqui diretamente na minha máquina, no caso eu estou utilizando o Windows, é importante que você baixe aqui no caso o Node, acessositenode.org, faça o download da versão estável do Node, da última versão estável que ele tem, e depois de fazer isso você vai ter o NPM à disposição. Legal? Uma vez que a gente tem o NPM aqui, o NPM atualizado, é importante isso também, você vai rodar um comando, exatamente aquele comando que ele mandou gerar, assim que a gente fez a instalação dele no nosso package, que é npm install. O npm install vai baixar aqui todas as dependências que estão no nosso arquivo package.json. E eu já posso combinar também para rodar o comando npm run dev. O que o npm run dev vai fazer? Ele vai utilizar aqui no caso o Laravel Mix, e com isso então vai comprar os nossos actes, que estão hoje dentro de vSources, JS e CSS. Ele vai jogar isso para dentro de public, CSS e JS. Não tem esses arquivos ainda, porque a gente não gerou nossos actes. Então aqui eu já vou combinar isso. Então vou usar a instalação de todas as dependências, e já gerar nossos actes aqui. Agora basta simplesmente aguardar. Pronto, o npm fez a instalação aqui do nosso pack, ele também gerou aqui nossos actes, nossos actes. Veja aqui, ele gerou dentro de CSS, apps, CSS, JS e app.js. Então está aqui, está aqui também. Se cumprir nosso arquivo de ordem de reação lá, que eu usar os actes que ele gerou aqui, de views, alf, veja que todos os nossos views aqui, no template deles aqui, já inclui, inclusive, os nossos actes ali por default. Então se eu vier aqui hoje atualizar, por exemplo, o nosso dashboard, ele já pega aqui o layout bonitinho, como deve ser. Vou sair aqui, você vai ver aqui no slogan, por exemplo, já está com layout aqui bonitinho, lembrando que você pode personalizar tudo isso daqui. Você vai aqui no registro, também já está ok. Legal? Inclusive aqui, se você fizer a falha e tudo mais, vou errar meu usuário aqui. Já está tudo ok aqui, nossa parte de CSS também, estilização. E agora então, como que eu faço para restringir que somente pessoas autenticadas têm acesso a nossa nota de posts? Por exemplo, se eu vier aqui hoje em posts, posso cadastrar um post e tudo mais, sim, está autenticado. E eu quero restringir, posso restringir uma rota específica, por exemplo, apenas post, todas as rotas de posts. No caso aqui, eu vou restringir tudo relacionado a posts e precisa estar autenticado. Se eu vou dizer, por exemplo, a listagem de posts não estiver autenticada, bastaria simplesmente, no caso, exibir aqui, sem passar nosso filtro. Então, se conferir aqui a parte de filtros e tudo mais, antes de finalizar, aqui só vou dar um novo commit, a gente vai continuar aqui. Então, só para entender a dinâmica aqui de midwars, de filtros, só olhar aqui dentro de app, http, midwars, aqui onde a gente cria nossas classes de midwars, para a gente aplicar filtros. E por default, se eu olhar aqui dentro de kernel, é onde a gente registra nossas classes com todos os midwars aqui. Por default, ele já tem aqui o nosso midwars, midwars, e eu vou utilizar esse midwars aqui, para restringir, que apenas rotas, por exemplo, para acessar uma rota específica, para estar autenticada, então já traz por default, esse midwars aqui. A classe dela é justamente, já está dentro de app, http, midwars, midwars, que é justamente essa daqui, você pode ver a dinâmica dela aqui, ela basicamente verifica se está autenticada ou não, se não estiver autenticada, a gente direciona para a rota de logins. Se já estiver autenticada, ela simplesmente deixa passar. Então, basicamente, essa é a dinâmica desse nosso midwars aqui. Então, aqui, basta simplesmente aplicar esse midwars off, esse filtro, nas rotas que eu quero que acesse o ambiente autenticado. Como que eu faço isso? Existem várias formas, a forma mais correta de fazer, mais enxuta, é vir aqui no nosso web.php, e eu posso aplicar aqui esse midwars, encadear aqui, por exemplo, eu quero aplicar aqui no nosso post. Basta encadear aqui, midwars. Aqui eu posso passar em string com midwars, posso passar várias strings, como o parâmetro hash aqui, ou eu posso simplesmente passar um array aqui com quais midwars eu quero aplicar nessa rota específica. Por exemplo, aplicar um midwars off. Só de fazer isso aqui, já restringir o acesso a essa rota aqui para os usuários autenticados. Para testar aqui, eu posso vir aqui, veja, eu tento acessar, não estou autenticado, ele me mandou para a rota de login. Se eu loga agora, ele vai fazer um redirectback e me manda lá para a nossa rota de listagem dos posts novamente. Então, vai funcionar certinho. Então, veja, agora eu tento acessar a rota de post, eu consigo acessar com sucesso porque eu estou autenticado. Então, funcionou e funcionou muito bem. Mas, eu teria que aplicar esse mesmo redirecting que pode ir em todos os nossos rotas aqui. Não teria nenhum problema, eu poderia fazer isso aqui manualmente, um por um. Ou eu posso deixar tudo isso aqui dentro de um grupo. E esse grupo eu faço tudo isso. Existem algumas formas de a gente declarar grupos aqui. No curso de Laravel 6, tem uma aula específica sobre grupos de rotas, onde eu explico mais detalhadamente várias maneiras de você declarar grupos de rotas. Mas, aqui você pode fazer praticamente route. Então, a rota é chamada midware. Ela aqui, a gente passa, às vezes, para naquela espera aqui. Primeiramente, a gente passa um array, um string, com os midwars que eu quero aplicar. No caso, eu vou passar um array com todos os midwars que eu vou aplicar para o grupo de rotas que estiver dentro desse midwars aqui. No caso, eu vou aplicar o midwars alpha. E aqui eu passo uma função de callback. Não uma função de callback, eu encadeio aqui o group. E aqui no group, sim, eu passo uma função de callback. E agora, basta simplesmente colocar todas as rotas que eu quero que passe pelo midwars alpha aqui dentro desse nosso grupo de rotas. Dessa forma, sim. Dessa forma aqui, eu já estou garantindo que todas, para acessar qualquer rota dentro desse nosso grupo aqui, precisa estar autenticado. Então, eu passo pelo nosso midwars alpha. Atualiza aqui, continuo acessando, obviamente, porque eu estou autenticado. Só acessar aqui o nosso dashboard. Vou fazer logout aqui. Vou fazer login novamente. Não, não vou fazer login, vou tentar acessar aqui postx, por exemplo. Mandou para login. postxcroid. Me mandou para login. Ou seja, para fazer qualquer operação de postx agora, precisa estar autenticado. E como eu disse, se você quiser, por exemplo, que a listagem de postx não precisa estar autenticada, você pode vir aqui, simplesmente, deixando fora do nosso midwars aqui. E aqui você pode aplicar outros midwars, caso for o caso, enfim, o cell limit. de rapper que eu tenha um debativo, pode vir aqui. E aí até o próximo vídeo. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma